Alves, salve família! Acabou de chegar aqui agora, encontrar com a família aí, ó! Sem limites, rapaziada aí, ó! Um presente aí! Esperando pra gente chegar, esperando a tropa, vô! Alô, Matheus! Tamo junto, vô! Matheus, gera! Esperando a turma da tropa aí, vô! Chegar pra nós gerar! E aí, vai dar um rolê? A gente vai esperar, pode ser, pode ser todo mundo junto! Vai dar um rolêzinho ou vai dar um...? Ah, vai dar um ginho! E aí, não vai dar, eu tô batalhando, a gente chama o chão, vem! Esse aqui é meu fã, vai dar um fã! É meu fã! É meu fã! Agora mostra o lado de verdade, vem cá! Olha! A minha placa tem que ser assim, porque não pode ver, não! Aí, eu boto o Matheus aí! E aí, Matheus, vai dar uma... E aí, Matheus? Vai gerar aquela rel... Gera aí aquela rel aí, meu irmão! E aí, Matheus? Gera aí aquela rel aí, meu irmão! Mais tarde, mais tarde! Não, tem que ser agora, que ele tá filmando! O tambor tá molhado! Então, mais tarde tem a rel de Matheus aí, meu irmão! Eu já sou chave, eu já sou chave, porque eu dou babalu com o freio a tambor! Aí tu quer me matar, né? Então é isso aí, galera! Tamo junto aí! Que a pouca tropa tá chegando aí! E nós volta aí a filmar! Então aí, os moleque é doido! Falou, tamo junto!